Ser mulher já é um desafio e no mercado de trabalho ele é ainda maior. Existe uma cobrança muito forte para que a gente seja muito boa e talvez dez vezes mais boa. Então eu entendo que hoje ser mulher e ser mulher negra no mercado é um desafio e um investimento de energia muito grande para que a gente consiga entregar algo de qualidade. No Dia das Mulheres eu gostaria de ganhar respeito, reconhecimento, oportunidade, enfim, que isso se perpetue não só na vida, mas no ambiente corporativo como um todo.